Tributo a minha filha Dominique pelo Dia Internacional da Mulher. Filha, hoje eu tiro esses minutos para elaborar essa pequena homenagem para você. Quero lhe dizer que um dia é pouco para expressar tudo que há em meu coração. Que você saiba que és o melhor de mim, que se necessário for, sou capaz de arriscar minha vida por você. Pela sua felicidade, sou capaz de me anular. Sei que às vezes eu não consigo expressar com palavras o que só sei sentir no coração. E o que eu sinto é muito forte, é muito grande, é muito sublime para ser transformado em palavras. Só sei sentir. Filha, muito antes de você nascer, eu já vinha me preparando para tê-la em meus braços, para que não lhe faltasse pelo menos o essencial, para que você não passasse pelas mesmas necessidades e dificuldades que eu passei. Foi uma longa e demorada espera até eu poder tê-la nos braços, sentir seu cheiro, te beijar. Hoje, já na idade juvenil, eu não espero de você mais do que você possa me oferecer. Só peço que você seja feliz. Você sendo feliz, eu também sou. Mas não é uma felicidade passageira, instável, mundana, de aparência. Mas uma felicidade verdadeira, indurável, dá a alma. Talvez possa perecer, perdi muito. Perdi muito. Mas é o suficiente. Que Deus lhe abençoe, minha filha. Que você não se desvie do caminho reto, os caminhos de Deus. E viva nós! Viva minha filha! Te amo, minha Dominique. Parabéns para nós pelo Dia Internacional da Mulher. Te amo! Beijo! Beijo! Beijo!